Cat Person, um conto de terror psicológico sobre o namoro A história original de Kristen Rolpenian, publicada na New Yorker em 2017, causou uma grande comoção. O conto, um relato provocativo de um romance entre uma estudante do segundo ano da faculdade e um homem mais de uma década mais velho que ela, foi elogiado por sua franqueza e realismo. No entanto, também foi criticado por sua representação de violência sexual. A adaptação cinematográfica de Susana Fogel, que estreou no Sundance deste ano, é uma obra ambiciosa e perturbadora. Fogel e a roteirista Michelle Achord exploram o horror latente da história, transformando os pesadelos do namoro, o medo da intimidade e a ansiedade de confiar em potenciais pretendentes em imagens sinistras e perturbadoras. O filme começa com Margot, Margaret Qualley, uma estudante universitária, encontrando um cachorro vadio na frente de seu dormitório. Ela tenta levar o cachorro para seu quarto, mas é impedida por um conselheiro residente condescendente. Naquela noite, Margot sonha com o cachorro uivando do lado de fora de sua janela e depois atacando seu AR. No dia seguinte, Margot conhece Robert, Nick Brown, um homem mais velho que trabalha em sua loja de departamentos. Eles trocam números e começam a conversar por mensagem de texto. Margot é atraída por Robert, mas também está cheia de ansiedade. Ela teme que ele seja um predador. À medida que o relacionamento de Margot e Robert se desenvolve, a tensão aumenta. Cenas aparentemente inocentes, como Robert deixando comida para Margot no laboratório do campus, assumem um tom sinistro. Margot começa a imaginar Robert como um assassino em potencial. O filme de Fogel é uma obra de arte visualmente deslumbrante. A direção de fotografia de Manuel Beleteiro e a trilha sonora de Ritter M. Centoos criam uma atmosfera de suspense e desconforto. As performances de Qualley e Brown são igualmente impressionantes. Qualley traz uma vulnerabilidade e uma intensidade que tornam Margot uma personagem complexa e identificável. Brown é convincente como Robert, um homem que é ao mesmo tempo charmoso e ameaçador. Cat Person é um filme perturbador e provocativo que explora as nuances do namoro na era digital. É uma história sobre o medo, a ansiedade e a vulnerabilidade que acompanham a procura por amor.